Termina na sexta-feira, dia 28, o prazo para a entrega do Imposto Territorial Rural. Para preencher a declaração, basta baixar o programa gerador da declaração na internet, que deverá ser enviado por meio do aplicativo ReceitaNet. O programa ITR 2012 está na internet no site da Receita. São obrigados a declarar o proprietário de qualquer título de imóvel rural. A multa para quem perder o prazo é de 1% ao mês ou sobre o total do imposto devido.